E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje Vamos falar um pouquinho de como você faz a adaptação de um produto novo, de uma mídia nova, de Star Wars Que é o Star Wars Visions Há centenas de anos, um grande guerreiro veio a esta vila e confiou isso aos nossos ancestrais Que é uma série de animações feitas por estúdios japoneses Vamos falar um pouquinho a respeito dele e vamos falar como você pode adaptar essa visão de Star Wars para a sua mesa de RPG Mas não se esqueça, se você é novo por aqui, assina esse canal porque todo sábado não temos vídeos novos Às vezes nas quartas-feiras Então para não perder nenhuma novidade, assina o canal, clica no sininho para receber todas as nossas notificações Também, se você gostar, curte esse vídeo, compartilha com teus coleguinhas, pessoal do grupo de jogo, do grupo de RPG da tua região Para que essa palavra, que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá certo? Também nos siga nas nossas redes sociais Nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, que estão passando aqui embaixo Nosso Instagram, nós temos lives aos domingos à noite E no nosso Twitter temos novidades sobre o mercado de RPG nacional e internacional também Beleza? Vamos lá! O Star Wars Visions é basicamente um projeto bem recente de Star Wars Foi lançado nessa semana, agora em setembro de 2021 Na semana do lançamento desse vídeo, na realidade Então, bem recente também, foi revelado recentemente, assim, no início desse ano, de 2021 E é um projeto muito interessante, porque traz visões, visões muito particulares do universo de Star Wars Feitas por pessoas ligadas por estúdios, diretores, roteiristas do mundo dos animes lá no Japão Os principais estúdios de animes no Japão foram convidados para dar a sua visão a respeito do universo de Star Wars Então, assim, esses animes, como a gente pode chamar assim Eles não retratam uma visão canônica da Lucasfilms, da Disney Mas sim, uma visão muito particular, muito própria Desse pessoal da animação japonesa, dos animes E assim, nos episódios, saíram todos os episódios já de uma vez E esses episódios, eles trazem muita coisa interessante Muita visão particularmente legal, assim, completamente fora da caixinha Eu vou dizer os dois primeiros episódios Para vocês terem uma noção Por exemplo, um duelo, um duelo entre dois usuários da força A gente pode dizer assim Dá uma visão mais ou menos diferente Que muito fora daquele preto e branco da luta entre Sith e Jedi Que fica no universo canônico dos filmes Tanto nas HQs e em literatura Fica muito estabelecido nas animações também Ele foge, ele quebra muito bem isso E o do segundo, o segundo, só para ficar nesses dois Que é um padawan que foge lá do espurgo, lá do templo Jedi Ele consegue escapar Só que o sábio de luz dele quebra Ele não consegue consertar nem ligar o sábio de luz Mas ele é resgatado E se torna um artista em ascensão dentro do universo É bem interessante E são visões muito, que eu posso dizer Que poderiam muito bem ser histórias canônicas Dentro do universo Star Wars E eu até espero que algumas delas possam ser consideradas assim Porque são muito plausíveis dentro desse universo E são histórias muito boas São animações curtas Normalmente Dez minutos, nove minutos Por volta disso Que você rapidamente, assim Um tiro, sei lá na noite E você consegue assistir todas Então assim, é muito legal E muito inspirador Muito inspirador para o RPG Assim, Star Wars é uma saga Da qual eu gosto muito Assistia todos os filmes Da segunda teologia dos Pequels Até Essa mais recente Assistir todos os filmes Tirando o Han Solo Assistir todos os filmes no cinema E acompanhei, acompanho as animações também O The Mandalorian também Todo esse repertório E li muitos livros A gente pode falar depois A respeito dessa literatura de Star Wars depois Mas Não sou especialista Nesse assunto Mas, enfim Outros canais são mais Focados nisso Mas é um universo Que já rendeu muitos jogos de RPG Muitos jogos de videogame E muito rico em possibilidades de histórias Já cheguei a jogar algumas aventuras No cenário de Star Wars Então assim Para aquele teu grupo Que quer sair um pouquinho do medieval Que quer sair um pouquinho do medieval E tem esse contato Tem esse conhecimento Do Star Wars E quer Jogar nesse universo É uma É uma boa fonte de inspiração Para histórias que fujam daquele Daquele clichê do Do Jedi contra o Império Jedi contra o Sith Até mesmo aqui O que é bem interessante Que são as guerras clônicas A aliança rebelde Essas coisas Pós Pós Assim Nova República também Até dá para encaixar em Nova República Mas Dá para você usar Muita inspiração Desses Desses Animes Do Visions Para A sua mesa de jogo É assim Muito recomendável E assim O que é que você Poderia Por exemplo Usar Que é esse nosso vídeo aqui Adaptando Para o RPG O que é que você poderia usar De sistema Para fazer essa adaptação Basicamente A gente já começa Sempre esses vídeos Falando dos sistemas Que são os mais adequados Os que são mais Digamos Os que já existem Para essa finalidade E Os genéricos E os que Estão à nossa mão Aqui Mais fáceis Para a gente utilizar Bem Basicamente O que a gente Pode usar De sistemas Nesse caso Saíram Ao longo dos anos Vários Jogos Vários jogos De RPG De Star Wars Baseado em D6 Da Western Games Que é um jogo bem antigo E que Até hoje É considerado o melhor A melhor linha De Star Wars De todas Tem o Star Wars Saga Edition Que Foi na época Que a Wizards of the Coast Era Detentora Desse licenciamento Para produzir material De Star Wars O Saga Edition Foi uma transição Entre o D&D Terceira edição E a quarta edição Na minha opinião Se mantivessem Esses elementos Do Saga Na quarta edição Seria uma edição Muito boa O Saga Edition É um D&D Podemos dizer Um D&D Com roupagem Estauosa Só que Ele tem aquelas Classes Tem raças Toda a estrutura Do D&D Está ali Então é um jogo Que acaba sendo Muito amigável Para a maioria Dos jogadores Que está acostumado Com aquela dinâmica De jogo Do D&D Embora sim Que a forma As árvores de habilidades Da força Também são interessantes E Dá para você Mexer muita coisa E tem muitos suplementos Muitos suplementos O problema É que é um jogo Já antigo Assim como O da West End Games O West End Games É o D6 Era mais antigo ainda Mas aí Talvez você até Consiga achar Uma coisa ou outra Dele É um jogo Muito amado Por colecionadores E é um jogo Muito maleável Também esse da West End Games E usa só D6 E tem muito material Muito rico em material Muito rico em material Dá para você jogar Qualquer era Eles criaram Muita coisa também Ele acabou Sem vir Muito de inspiração Para os filmes Que foram lançados Depois Os materiais Que foram lançados Depois De Star Wars Então assim É muito É muito rico Só que é muito difícil De achar Assim como o Saga O Saga É um jogo Mais recente Dos anos 2000 Já Mas E muito bonito Muito bem produzido Muito bonito Só que também É muito difícil De achar Não chegou a ser lançado Também em português Como o da West End Mas É um jogo Muito legal Muito bom Que você pode conseguir Já O mais recente Nós tivemos O O da Fantasy Flight Games Que chegou aqui No Brasil O Fronteiras Do Império Que não fez Tanto sucesso Assim Por uma série De fatores Eu acho Que eu Ligo Mais A questão Dos dados Que ele usa Dados muito específicos Dados de RPG Já não são Essas coisas Tão fácil De achar E esses dados Desse sistema Eles são Muito específicos Muito diferentes Embora que Faça Dentro do jogo Faça muito sentido E sejam Muito interessantes Mas Eles são Muito complicados De achar Acho que hoje Atualmente É quase Impossível De você achar Esses dados E você Acaba tendo Que recorrer A roladores Eletrônicos Tem aplicativo De celular Que faz Essa emulação Dessas rolagens De dados Mas E também Tem outra Também tem outra Aqui no Brasil Eu acho que Atrapalhou muito A questão do preço É um jogo Caro O Fronteiras do Império Em si É um jogo Caro E Na época Que foi lançado E também Não teve Aquele Aquela Divulgação Tão Pesada Quanto Merecia Ter Para chegar Ao pessoal Que curte RPG Que curte Star Wars E que Curte ambos Até mesmo O pessoal Que curte Star Wars Só que Não estava Enturmado No RPG Chegou a ser lançado Aqui no Brasil Uma caixa Introdutória Com Fichas Aventuras Livretinhos De regras Mapas E um monte De outras coisas E o livro Básico Em si Com O Sistema Mais completo Para você Fazer Os personagens Só que O que acontece Esse Fronteiras do Império Ele Faz parte De uma Coleção Muito maior Que possui Outros Livros Que englobam Outros Períodos Do Universo De Star Wars E outros Aspectos Por exemplo Esse Fronteiras do Império É mais voltado Para os Contrabandistas Aqueles personagens Que Não são Jedi Ou até Eventualmente Sejam tocados Pela força Mas não Não foca O uso Da força Em si Então Se você Quer um Jedi Quer um Seaf Quer uma coisa Assim Uma campanha Mais mística Nesse lado De Star Wars Você teria Que ir Para um Outro livro Da mesma linha Que é o Force and Destiny Force and Destiny Force e Destino Que infelizmente É o mais interessante Né E não foi lançado Aqui no Brasil Né Eu acho que também Isso pesou muito Na questão de não Ter feito tanto sucesso Porque A maioria das pessoas Querem jogar com Jedi Né Que tem a sábio de luz Quer usar a força Enfim Esse tipo de coisa E não foi lançado Né Fez um relativo sucesso No exterior O pessoal Teve uma Aceitação legal Mas Infelizmente Não foi lançado Aqui no Brasil Teve ainda O Rebelion Acho que era O Rebelion Ira É Rebelion Era Que também foi lançado E Dentro dessas Três Três livros Né Básicos Foram lançados Muitos suplementos E muitas aventuras Né Então assim Se você tiver A possibilidade É muito interessante Pegar esse Force and Destiny E os suplementos dele Né Que cada um Desses livros Tem seus suplementos próprios Que são bem interessantes Né Então É o E você usa O rolador de dados No celular mesmo Para emular o dado Infelizmente Você Dificilmente vai achar Os dados Para esse sistema Disponíveis Aqui no Brasil E até mesmo lá fora Né Basicamente São essas três Indicações Que eu tenho De livros De Star Wars Que você pode utilizar Para Esse fim Né Para você adaptar Esse Não a saga Como um todo Mas O Visions Né Por outro lado Por outro lado Não tendo esses jogos Aqui Disponíveis Né Embora que você possa Achar ainda Fronteiras Do Império Que dá Para você Adaptar Né Aspectos Do Visions Alguns Episódios Dá para você Adaptar Coisas dele Usando somente O Fronteiras Do Império Se você achar Ainda dá para achar Nos Cebos Tudo Algumas lojas Ainda tem Eventualmente Se eu conseguir Eu vou botar Link aqui Para vocês Acharem Mas Eventualmente Na eventualidade De vocês não conseguirem Ou acharem Muito caro Dá para vocês Utilizarem Alguns outros jogos Para substituir Né Assim A gente sempre fala Em jogos genéricos Né Aqueles jogos que dá Para Aqueles RPGs que você pode Adaptar a qualquer coisa Né Mas assim Dessa vez Eu Pensando Avaliando Muito bem Eu não vou Indicar o GURPS Não vou indicar O Mutantes Malfeitores Embora que dê Para você montar É O universo Star Wars Usando esses dois jogos Né Eu considero que dê Né E dê E dê Não está legal Mas vai dar um trabalho Principalmente usando o GURPS Né O Mutantes Malfeitores Não É menos trabalhoso Dá para você Montar com mais Facilidade Mas Ainda assim Não é um RPG Que eu considero Que seja muito fácil Para você Trabalhar com isso O que eu acho Que é mais fácil É isso aqui TGIT Por que Eu vou explicar Por que O jogo em si A estrutura do jogo É mais simples Né Então dá para você Mexer muito na estrutura Do jogo Sem quebrar o jogo Né Vai ter uma nova edição Dele Provavelmente do ano que vem Mas assim É um jogo Que você tem já disponível Ele é grátis Né Dá para você baixar o PDF Legalmente De maneira gratuita Dá para você comprar o básico Se você quer um Fastplay Por exemplo E tem várias versões dele Disponíveis Por aí E muitas adaptações Muitas adaptações Dezenas de adaptações Inclusive Você pode achar Adaptação Star Wars Que você vai adequar A necessidade Da história Que você quer contar Então 3DT Na minha opinião É o RPG genérico Que melhor Vai te Ajudar nesse sentido Por ser simples A estrutura simples Fácil Fácil de compreender Fácil de mexer Nas regras dele E tem muitos suplementos Muitos suplementos Oficiais Vou botar um link Aqui para alguns deles Que talvez Sejam mais adequados Para você usar Na adaptação E você pode achar Muitas adaptações Já prontas Na internet Para você utilizar Então acho que O RPG genérico É isso aí Então a gente vai Para os jogos Que talvez Sejam interessantes Não são genéricos São específicos Ou cenários específicos Sistemas específicos Mas que dá Para você fazer Aquela adaptação E utilizar E que eventualmente São mais simples De você achar Certo O primeiro Eu vou sair do óbvio Um pouquinho E vamos aqui Para o Numenera Numenera A gente já tinha falado Num vídeo anterior Estou lendo ele aqui Preparando uma resenha Certo Esse aqui é um básico Revisado Certo Talvez seja lançado No Brasil Não sei Mas Usou Cypher System O sistema Muito bacana Muito legal E o Numenera É aquele jogo No qual As coisas Deram ruim Na humanidade A humanidade avançou Tecnologicamente Muito E deu ruim E a tecnologia Meio que virou uma magia Dá para você Pegar Basicamente Algumas coisas Algumas premissas Desse jogo Principalmente Sistema Que o sistema É muito simples Muito fácil De ser adaptado E colocar A estética De Star Wars Em cima Basicamente é um reskin Que você vai dar Aqui nesse jogo E faz algumas adaptações Em termos de tecnologia E usando A magia do jogo Que é baseada em tecnologia Como sendo a força Então Eu acho que É um Um sistema Que tem disponível Aqui no Brasil A New Order lançou Trouxe suplementos Então tem Um certo Um certo suporte Aqui em português Então dá para você Pegar ele Pegar o suplemento E fazer uma adaptação Não Eu não vou dizer Que é mais simples De ser feito Mas Eu acho que o sistema É simples o suficiente E o livro dá muito suporte Os livros Que foram lançados Dão muito suporte Para você fazer Essa adaptação E é um jogo fácil de jogar Eu uso o D20 É um sistema Que usa o D20 Mas ele é muito simplificado Ele é muito próximo Ao D&D 4ª edição Só que Mais enxuto E mais simples Então É Pega aquela indicação Que eu dei Do 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 Star Wars Saga Saga Edition Que Dá para você Utilizar De repente Você tem Um Saga Edition Que é Dá aquela enxugada No jogo Para Se tornar mais palatável Mais fácil Dá para você usar O Numenera Como base E só Acrescentar Coisas em cima dele É uma indicação Que eu dou O outro É isso aqui Eu estou lendo ele O Space Dragon E A capa dele é bonita É um jogo Bem bonito Ele E Assim Ele é um jogo Que a temática dele É bem diferente É um Space Opera Uma fantasia espacial Por assim dizer Só que retrofuturista O que é que isso significa? Ele pega Elementos dos filmes antigos De ficção antigos Dos anos 40 50 60 70 E Utiliza eles Como sendo Uma fantasia Em volta Seres Seres espaciais Outros mundos E Tecnologia Com robôs E aquela coisa toda Aquela tecnologia Meio Meio precária Então assim Star Wars Se você pegar Até temos uma referência Aqui Um personagem Se você pegar Por exemplo Aquele filme do Han Solo Pegar O próprio Mandalorian E os primeiros filmes Da saga Os originais Você vê que A tecnologia Na periferia Da galáxia É muito precária Também Então se aproxima Muito do que temos Aqui O problema Que eu vejo No Dragon É porque ele Não tem Tantas raças Então você vai ter Que criar muita coisa Tem o suplemento Que traz Algumas outras raças Mas o suplemento É meio difícil de achar Se não me falha A memória É o Viemos em paz Eu vou pegar ele aqui Eu tenho ele aqui E vou mostrar rapidinho Para vocês Pronto Peguei aqui É isso aqui Viemos em paz É um suplemento É uma revistinha Na realidade Que ele traz Raças diferentes Mas ela é meio difícil De achar E para naves E equipamentos Principalmente naves É isso aqui Contagem regressiva Mas eles são São revistinhas Basicamente Que são meio difícil De achar hoje em dia Na época do financiamento Era mais fácil Mas assim A desvantagem que eu vejo É se você vai ter que Criar muitas raças Na edição anterior Do Space Dragon Até tinha mais Você pode pegar Da edição anterior Se você conseguir E adaptar E incorporar Mas dá para você Criar raças Novas Muito tranquilamente Não tem bicho não Até os mutantes Aqui que tem Uma raça Dá para você Fazer Usar Os parâmetros Dele Criar uma raça Completamente diferente Também é possível Já aqui A gente não vai ter Os Jedi E tudo Aquela coisa Ele tem as classezinhas Muito Específicas O cientista O gatuno O cosmonauta O mentálico Enfim É bem definido Então assim A sugestão Que eu dou É corta as classes Ou então Você usa Essas classes Para adaptar Por exemplo O Jedi Ou para você Adaptar Um Sith Para um usuário Da força Um android Enfim Dá para você Adaptar Então você usa As mesmas classes Que tem aqui E pronto Você só Faz a mescla Do metálico Com o cosmonauta Para fazer um Jedi Mais combatente Mais combativo E vai Mas assim Dentro dos Visions Eu acho que Muitos episódios Você pegando a estrutura Do jogo Já aqui Já vai Dar para você Rolar aventura Numa boa Não tem muito Mistério não Certo E ele usa Um sistema D20 Também Semelhante ao Do Dragon Que também Facilita muito Para trazer coisas Do Star Wars Saga Então Se você tiver O Saga Também Tiver acesso A ele Dá para você Trazer muita coisa Do Saga Para cá Então É aproveitável Completamente aproveitável A gente vai ter um vídeo Depois Específico Sobre o Space Dragon Estou também Finalizando a leitura dele Para a gente Fazer um vídeo Bem bacana Sobre ele Mas Aqui no canal A gente já tem um vídeo Sobre esse aqui Sobre o Starfinder Aqui no card Então O Starfinder É um jogo De RPG Mas Trazido também Pela New Order Editora Certo Ele está Tendo suplementos Lançando suplementos Tanto aqui no Brasil Como no exterior Muita coisa Sendo lançada Então É um jogo Que tem muito Muito material E olha o tamanho Do livro também Aqui ó Livrão Então assim Ele também Usa um sistema D20 Dá para puxar Muita coisa Do Saga Também para ele Mas Ele já é um RPG Mais de space opera De fantasia espacial Enfim Que Tem muitos elementos De Star Wars Aqui presentes Tem até o estabelecimento De luz aqui Nas Nas citações Aqui de armas E tudo Tem classes E raças Que Eu lembro muito Raças De Star Wars Habilidades de Star Wars Enfim Eu acho que Se for fazer uma adaptação Mais Mais Forte Mais Próximo Acho que O próprio Starfinder Seria o mais ideal Assim Para que eu seja O livro mais caro Desses todos Que a gente está falando Até agora Mas Ele é o ideal Ele tem muita raça No básico Já tem muita coisa Nos suplementos Também tem muita raça Tem classe Para adaptar um pau Enfim Tem muita coisa legal Aqui Que dá para você Fazer A parte de magias Você pode Estruturar elas Como sendo Poderes da força Enfim Enfim É um jogo Que eu acho Que seria o melhor Para você fazer A adaptação Ele talvez Não seja O mais simples Para você adaptar Mas eu acho Que é o melhor Porque ele já tem Muitos elementos Que você não vai Precisar puxar De outros jogos Ou criar Ele já possui Nativamente Você vai só dar Uma nova roupagem A eles Então assim Na minha opinião O Starfinder Ganha nesse sentido Certo? E é isso Se você Obviamente Essas aqui são Sugestões Obviamente Se você Usa Star Wars Em outros sistemas Usando em outros jogos No meu caso Eu falei que tinha Jogado Star Wars Eu joguei usando O Storyteller Por exemplo O Mesh Que meia Estrutam Na época Fez a adaptação Do Storyteller Simplesinha Botou os poderes Que os poderes Lá E pronto Jogamos Nos divertimos Bastante Mas assim Essas são Sugestões Que eu dei De materiais Que você pode achar Com certa facilidade Em português E também Você pode achar Em inglês Mas Caso você Não concorde Acha Tem esse aqui Que vai melhor Eu fiz desse jeito Bota aqui nos comentários Seja educado Seja gentil E comente aqui Como você faria Essa adaptação E o que você achou Também De estarmos Vígios Nós gostamos bastante Mas eu quero saber O que você achou E se você gostou Desse vídeo Dá aquele like Se você não for inscrito No canal Se inscreva no canal Clica no sininho Para receber Nossas notificações De vídeos novos Indique esse vídeo Para os teus coleguinhas Também Certo O teu mestre de jogo Teus outros jogadores Do grupo Porque é grupo de RPG da região Quem sabe O pessoal se anima Para jogar alguma coisa De Star Wars também E conhece também O Star Wars Visions O Star Wars Visions Eu não falei Mas ele está disponível Na Disney Plus Certo Então você pode assinar Disney Plus E está lá Visions para você Assistir e se divertir bastante Tá certo Nos siga Nossas redes sociais Que estão passando Aqui embaixo Nós temos live Lá no nosso Instagram Beleza Valeu pessoal Espero que esse vídeo Tenha sido legal Bacana para vocês E até o próximo vídeo Tchau